Deixa o like! Corê, corê! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim aqui fazer um vídeo sobre top livros de divulgação científica. Eu separei aqui alguns que eu tenho, não são todos. Então, se vocês gostarem muito do vídeo, eu faço mais top livros. Esses são os que eu tenho em papel. Eu tenho alguns no Kindle também e tenho mais alguns aqui na minha estante. Alguns que vão chegar, que eu comprei também. Então, aqui vamos falar sobre alguns livros. Gente, eu vou deixar links de todos esses livros aqui no comentário fixado e na descrição. Se vocês quiserem entrar na Amazon para olhar esses mesmos livros e ajudar o Fisca e Afins, tá bom? Se tu gosta do meu trabalho, já deixa aí um super like. Muito obrigada pelos mais de 110 mil inscritos no canal. Eu tô muito feliz. E vamos fazer rumo 150? Eu sou dessas. Ah, cheguei a 100 mil, rumo a 150 mil, rumo a 200 mil. Porque eu acho que a ciência tem que ser divulgada cada vez mais. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui também de pseudociência. E vamos então ao primeiro livro de hoje. Tem alguns que estão em inglês, mas eu vou deixar o link certinho para vocês portugueses, se eu encontrar, tá bom? Eu vou começar por um livro que não tem exatamente o mesmo no Brasil, porque eu comprei lá em Portugal, quando eu fui no final do ano, e ele chama Elementar, meu caro Mendeleev. Se alguém morar fora do Brasil ou souber um lugar para comprar, que entregue fora e tudo mais, deixa aqui o link para a gente. Ele é um livro muito interessante sobre a tabela periódica. A gente não escuta muita gente falar de química. Por falar em química, se alguém conhecer canais de divulgação científica de química ou Instagram, deixa aqui nos comentários, que muitas vezes as pessoas me pedem e eu não conheço. Então ele é um livro lindíssimo. Ele é um livro todo ilustrado, tá? Todinho ilustrado, maravilhoso. Ele fala sobre os elementos da tabela periódica. Inclusive tem um episódio do podcast Panoramas chamado Tabelar, que é só sobre a tabela periódica, os elementos da tabela periódica. É um episódio muito legal do podcast. Então aqui vocês podem ver o livro. Ele fala os elementos. Ele tem umas histórias em quadrinhos muito legais também, que eu acho que vocês vão gostar muito. Deixa eu achar aqui para vocês. Que fala sobre, por exemplo, BD Atômica, né? Eles chamam Bande Cine. Não sei em português de Portugal, mas enfim, Banda Desenhada, será? O Detetive do Clima. O Caso dos Símbolos Químicos. E aí eles têm uma BD. Eu vou deixar uns links de alguns livros parecidos que eu encontrei na Amazon, quem tiver interesse. Mas eu acho um livro muito legal, não só para crianças e adolescentes, mas para adultos. Porque muitas vezes a gente não sabe muitas informações sobre a tabela periódica. Então eu acho que esse é um livro muito legal e eu super recomendo. Vamos ao segundo livro, que esse está em inglês, mas ele tem a versão em português, que é o Thing Explainer. É um livro maravilhoso. Eu amo o Ronald Murrow. Ele é maravilhoso. Ele é o criador do XQCD. Muita gente... XKCD, muita gente talvez conheça. E eu também trouxe dele o What If, que a gente já vai falar. Mas esse é o Coisas Explicadas. São coisas difíceis, complicado stuff... Estou misturando português e inglês. Coisas complicadas em palavras simples. Então ele explica coisas muito difíceis utilizando palavras simples. Então aqui a gente tem, por exemplo, how to count things. Como contar coisas. E aí aqui ele explica como contar as coisas. Ele explica, por exemplo, o do navio. É muito legal. Ó, o céu à noite. Olha só que livro maravilhoso. Ele tem o céu à noite. Ele explica o que que acontece. Ele, por exemplo, explica foguete. Esse aqui é sobre foguete. Mas enfim, tem um aqui do navio que eu acho muito legal. Mas agora que eu quero mostrar pra vocês, eu não vou achar. Superfície da Terra. Então é assim. O do barco, mas tá aqui, né? Na capa já tem. E dentro tem a explicação. É um livro muito legal. E esse livro, sério, pessoas... A gente não sabe como funciona um foguete, um helicóptero, um navio muitas vezes. Então eu acho que é um livro legal. Pra quem gosta de ciência, divulgação. Eu acho que é muito interessante. E aí seguindo a sequência do Randall, a gente tem o What If. Que em português eu acho que chama E.C. Esse livro eu já fiz um vídeo no canal com algumas respostas dele. Dos sabres de luz, eu acho. Se neutrinos de sabre matariam, uma coisa assim. Ah, neutrinos assassinos, eu fiz no canal. Perguntas absurdas com respostas científicas. Tá? É esse daqui. Por exemplo, tem uma pergunta assim. O que aconteceria se uma bola de beisebol atingisse a Terra com a velocidade da luz? Mas as respostas são científicas. Porque ele é físico. Então assim, ele é um físico que se dedica muito à divulgação científica. Então esse livro é brilhante. Eu super recomendo quem tiver interesse. Tem a pergunta aqui. E aí ele vem com o quê? Com uma resposta científica de páginas. Muitas vezes. Com equações, com cálculos, com referência bibliográfica. Ele explica... Olha só, essa resposta é enorme. Tem umas 5, 6 páginas mais de resposta. Porque são respostas científicas. Quem enviou as perguntas são seguidores. Ele pegou as perguntas mais absurdas que os seguidores dele mandaram pra ele. E ele criou esse livro. Maravilhoso. Vamos falar um pouco então de Mulheres na Ciência? Esse livro aqui... Eu amo de paixão. Que é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, volume 1 e volume 2. Ambos foram um presente da minha família maravilhosa. Pra deixar aqui pra vocês. Ele fala sobre mulheres importantes na história. É bem pequenininho. É uma página da história. Uma ilustração. Ilustrações todas feitas por mulheres. E as histórias escritas por mulheres. Então a gente tem cientistas, pintoras, bailarinas, esportistas. Ó, a gente tem muita gente aqui. Tem brasileiras nesse livro. Tem de todas as nacionalidades. Ó, Helen Keller, que eu já falei pra vocês do filme dela também. Esses dois livros são maravilhosos. Nossa, sério. É muito lindo. E principalmente pra quem tem, ó, criança... Ah, vou ler aqui... Ah, minha filha, meu filho. Vou ler uma página antes de dormir. Aí tá, tem uma página... Ou tu mesmo deixa o livro assim na cabeceira antes de dormir. Ah, vou conhecer... Ó, vou conhecer sobre Marina Abramovic. Aí eu vou ali, leio uma página, fecho o livro, vou dormir tranquila. Conheci uma mulher maravilhosa. Descansei a minha cabeça. Não tô no celular. E tem um livro maravilhoso que ajuda a divulgar as mulheres no mundo. A importância das mulheres. Esse livro é muito legal também. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Aí eu venho com outro livro, que é o Sra. Einstein. Este livro aqui, ele conta sobre a vida de Einstein e da mulher de Einstein. A Milena, a história de amor por trás da teoria da relatividade. Haverá espaço para dois gênios em um casamento? A Milena Maric, ou Maric, não sei como falar o sobrenome dela. E o livro aqui tem até umas partes das equações, enfim. Ela foi uma matemática muito famosa e foi a primeira esposa de Albert Einstein. O que conta através de cartas, através de relatos, é que ela realmente corrigiu boa parte das equações de Einstein. Não existe uma prova definitiva que isso realmente aconteceu. Então, o livro conta a história, mas a gente não pode afirmar 100%. E aí, eles contam sobre a vida do Einstein, a vida da esposa. Ela foi uma matemática brilhante. Há boatos que Albert Einstein dividiu um Nobel dele com ela. E aí, isso reforça a ideia de que ela realmente ajudou nas contas de Albert Einstein. Justamente por ele ter dividido parte do prêmio com ela. Então, Senhora Einstein é um livro legal para a pessoa que quer conhecer mais sobre ciência, mas não quer estudar a ciência propriamente dito. Quer entender mais sobre a vida dos cientistas, como se deu os bastidores da ciência. Então, eu acho que é um livro muito interessante para as pessoas lerem. Eu venho com esse livro que eu já mostrei alguma vez aqui no canal, eu acho. No podcast também já falei. Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Esse livro é lindo, essa capa aqui é maravilhosa. E aí, dentro, a gente tem histórias de mulheres brasileiras que a gente não conhece. Eu olho essas mulheres aqui e eu penso assim, gente, por que eu não aprendi nenhuma delas na escola? Eu não aprendi, nunca ouvi falar da maioria delas aqui. Por quê? Sabe? Então, é um livro muito, muito, muito legal. Então, eu super recomendo esse livro para vocês. Leiam Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil, porque a gente precisa saber mais sobre a história do Brasil, mais sobre coisas positivas, ajuda que mulheres fizeram para a ciência ou para outros âmbitos no nosso país. Inclusive, uma das primeiras mulheres que ajudou na popularização da leitura e escrita no Brasil. Então, este livro eu super recomendo. Deixa o like! E aí, o último livro que eu não poderia deixar de recomendar, que aí o meu está em espanhol, porque eu gosto de comprar livro em espanhol, francês e inglês para treinar, que é Mulheres na Ciência. Mulheres de Ciência, 50 pioneiras da ciência que mudaram o mundo. Ele também é um livro ilustrado, é um livro rapidinho, que a pessoa lê aqui uma página, ela entende um pouco da história. Então, ela fala sobre mulheres cientistas. Tem essa mesma versão, Mulheres nas Artes, Mulheres nos Esportes, e esse é o Mulheres na Ciência. Então, este é outro livro que eu super recomendo para vocês. Gente, sério, esses livros são maravilhosos. Não importa se tu é homem, mulher, criança, adulto, eu acho que todos esses livros que eu citei são livros interessantes para a gente conhecer mais sobre ciência, para a gente conhecer sobre mulheres que revolucionaram a ciência, que revolucionaram o mundo em diversas áreas, em diversos âmbitos. Então, esse era um top livros aí para vocês, que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber o que eu gosto de ler, o que eu recomendo para ler. Então, eu super recomendo esses livros aqui para vocês. E eu vou deixar os links na descrição e no comentário fixado. Se alguém quiser usar os links aí que eu deixar da Amazon, vai dar uma ajudada aqui no Física e Afins também. Então, por favor, usem os links. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like, curte, comenta e compartilha. Me segue no Instagram, Twitter, Bibi Bailas. Escutem o podcast Panoramas, Panoramas Cast. E até a próxima. Super beijo. Tchau!